Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de KOF E dessa vez saiu uma nova Fightin' Soul pra gente, a Storm Fightin' Soul Caraca, que Fightin' Soul maneira, te falar Essa aqui rapaz, gostei muito, muito mesmo cara Mas, eu não vou pegar dessa vez, porque eu tô juntando um diamante aí pra bater 200k Já gastei 15 na outra, então é complicado Mas vamos lá, vamos pra análise aqui dessa nova Fightin' Soul aqui, cara, muito boa mesmo Recomendo, se tu puder pegar aí, tu pega ela, cara, vai o pano E vamos que vamos A primeira aqui, a primeira estrela dela, cara, o primeiro nível Vai te dar 20% de taxa da pequena skill, né, da skill normal É 20% aumento, né De 20% a taxa, deve ser a chance de você dar a skill menor E além disso, você ganha 25% de dano Ou seja, você vai ganhar maior chance de dar a skill E essa skill vai vir com 25% a mais de dano Muito bom, cara Só de você liberar a primeira estrela dela, você já vai ter isso aqui, cara Show de bola mesmo, muito maneiro Vamos lá, pra segunda aqui, cara É... quando você te puder a skill menor Vai ganhar um efeito extra É Stormcult Effect É... no inimigo No lutadores inimigo, né É... Que vai causar um dano De 8% do máximo HP por round Para toda a batalha, gente Tem noção, cara? Você vai dar esse efeito Stormcult Stormcult, sei lá Por toda a batalha, maluco Toda a batalha mesmo E esse efeito não pode ser tirado, cara Não pode Você vai tomar aquele efeito ali de 8% do máximo HP Para... por cada round Para toda a batalha Você tem noção? O que que é isso? 8% toda hora tomando ali É muita coisa Isso na segunda estrela, cara Vamos continuar lendo aqui, ó Na terceira estrela você libera... Estrela Você libera esse efeito aqui, cara É Friends Wind Effect É... após dar ult Tem 50% de chance de Já upar a rage de novo, cara Quer dizer, você vai dar ult E tem 50% de chance, cara De você upar novamente Você entendeu? Mas com apenas 50% do dano Que você causaria É... esse efeito não recupera Quer dizer, você atingir esse efeito Você conseguir fazer esse efeito aí, cara É... tipo assim Durante aquele round você não vai recuperar a rage Você entendeu? É... mais ou menos isso aí É isso mesmo É... você vai... Você ativando esse efeito, cara No próximo round você não recupera a rage Quer dizer... Durante o round você não vai recuperar a rage Mas já tá bom demais, pô Tu vai ultar duas vezes, cara Você imagina só esses caras pelão pra caramba aí Ultando duas vezes Um Nightmare Giz É capaz de matar um cara, rapaz Fácil Vai no cara de novo já era Mas isso aí 50% de chance de isso acontecer, cara Já é muito Muito Mas vocês vão ver que fica pior Quer dizer... Melhor, né? Partiu aqui pra quarta estrela, cara É os ataques normais Lá daquele Stormcult Effect Vai ter um aumento, cara Do efeito para 12% E ele não pode ser retirado, cara De maneira nenhuma Quer dizer... vai tomar 12% De... perda de HP, cara Você tem noção? É muita, muita, muita coisa, cara Ele não pode ser retirado Não tem como limpar Não tem Guainico Não tem aí... Instincture Não adianta, cara Vai tomar 12% aí E o último aqui Que pra mim é o mais apelão Como sempre, né? O último efeito é o mais brabo É a taxa de dano Daquele... Daquele Frenzy Wind Effect Que é esse da... Terceira estrela aqui, cara Você aumenta pra 75% de chance, cara Tem noção? Praticamente é quase certo De você dar dois últimos Aquele personagem É muito apelo É... E esse... Tipo assim Esse efeito não vai influenciar Na recuperação de Rage Beleza É... Se o cara Se você atacou Não morrer, cara Vai reduzir de dois alvos 15% da taxa de defesa E 15% de resistência ao dano Por um round, cara Quer dizer Ser ulta Ulta de novo Se o maluco não morrer, cara Aí você ainda vai tirar De dois alvos 15% de resistência De taxa de defesa E 15% também De resistência ao dano Você tem noção, cara? É muito, muito, muito apelo, cara É praticamente certo Que você dá dois ults Com essa... Com essa livro aqui, cara Com essa fight soul, cara Gostei muito Recomendo mesmo, cara Muito melhor que aquela devil soul lá Que você tem que perder Pra poder ganhar, né? Aquela doideira do caramba Mas enfim Gostei pra caramba, cara Vale a pena Você poder pegar ela assim Só no primeiro já tá maneiro Só que, claro O efeito não é pra todo mundo É só pra aquele personagem Lembrando isso Aquele 20% de... De taxa de chance De dar O skill E 20% a mais De dano, cara É só pra aquele personagem Não vamos confundir aí Mas é isso aí, galera Gostei muito Vale muito a pena assim Dessa nova fight soul aí Que vai vir pra galera Lembrando que eu acho Com uns 15 mil diamantes, cara Que foi o que eu gastei Eu consegui upar aqui Minha... Leet... Tá aqui Meu Leetbook Com 15 mil Vou deixar até O link do vídeo aí, cara Eu consegui botar 2 É, 2 estrelas Consegui botar 2 estrelas Com 15 mil mais ou menos, cara 15, 16 mil Então vale super a pena Se você tiver esses diamantes Sobrando aí Depois da... Do xion aí Que passou Se você ainda tiver esses diamantes Sobrando aí Investe que vale a pena, cara E é isso aí, cara Mais uma análise minha Aqui dessa nova fight soul Se você não é inscrito ainda, cara Se inscreve no canal aí Deixa aquele likezinho No gostei aí, cara E tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, galera